Me desculpa e vira aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Caio Figueiredo, nossa atração musical de hoje Agora eu vou conversar com ele A gente estava conversando nos bastidores Um pouco sobre a carreira Mas agora o pessoal de casa vai conhecer melhor o Caio Caio, um ano e pouco de carreira solo Você cantou em várias bandas E você cantou em bandas com estilos diferentes Por que carreira solo é tomar as rédeas das decisões, é por aí? Há dez anos já brincando com essa profissão bacana que é ser cantor Sempre sendo vocalista de uma banda Participando, dividindo esses deveres de ser dono da banda De escolher repertório, tudo junto com outras pessoas E achei que nesse momento agora eu podia sonhar mais alto Levar meu nome adiante Achar que já tinha algumas pessoas que já curtiam meu trabalho E eu podia ir pra frente com meu próprio nome Primeiro vamos apresentar também a rapaziada que toca contigo Que vão pra essa luta aí de shows e tudo mais Apresentam os meninos pra gente Esse é o Junior Luke, meu braço direito que compõe comigo Meu parceiro de outros produtos também Que a gente tocou junto em outros locais Esse é o Gustavo Baterista que toca comigo Gustavo Simas Que hoje tá tocando Carrom Meu parceiro conheci há pouco tempo Mas tá tocando bastante comigo Sendo parceirão aí É isso Tá uma onda agora de misturar ritmos A gente tem uma mistura de sertanejo Com uma batida de samba Com uma batida de pagode e tudo mais E você tem inclusive uma música de trabalho Que eu queria que você falasse um pouquinho dela Que é reflexo dessas misturas Você acha que a tendência é essa do momento mesmo Ou isso já vem da tua bagagem? Minha bagagem é de participar de outros estilos já, né? Cantei em banda de pagode Fiz muito barzinho, eclético Cantava de tudo Gosto muito de outros gêneros Não nasci cantando sertanejo Tô cantando sertanejo hoje Porque acaba gostando, né? No meio do caminho a gente foi aprendendo a gostar E a minha música de trabalho reflete muito do que eu sou, assim Do que eu gosto Que é misturar os gêneros Eu tentei botar um climinho ali meio black no começo Fazer aquela graça Tem muito do pagode também que você falou Assim, na influência da composição em si Acho que é isso aí É um pouco do que tá rolando no momento Tomara que continue sendo assim Misturando tudo E os planos pra esse finalzinho de 2000 Finalzinho quase de 2018 Pra ano que vem O que que vem aí? É, a gente depende muito de verba, né? Muitas vezes a gente não tem verba pra gravar tudo que a gente quer, né? Mas minha vontade mesmo era já gravar um CD inteiro agora Um DVD Tomara que eu consiga gravar pelo menos algumas músicas até o final do ano Eu tenho composições aí prontas pra isso E ano que vem, tomara que melhore Eu tô cantando pelo Estado Mas tomara que estoure mais ainda Cante pelo Brasil todo A gente tá na expectativa Maravilha! Bom, eu vou pedir então a tua música de trabalho Composição e pessoal acompanhar o teu trabalho Não só de cantor, mas de composição também Vamos lá Ela sabe chegar E sair como veio Sempre pronta pra provocar Instigar Se quer me dominar Pode vir que eu aceito Esse jogo de me levar Vai causar Pensa muito não A vida é uma só Desce até o chão Amanhã é outro dia Tudo que cê quer Você sempre tem Me diz o que é que falta pra me ter também De dia ela trabalha A noite ela só quer zoar Essa mina é foda Se arruma porque quer E não pra grata Essa mina é foda Não tem hora pra sair E nem pra chegar Essa mina é foda Sabe o que quer A mina sabe se virar Essa mina é foda Se liga ela não atende Mensagem nunca responde E quando eu tô na balada Ela fica me olhando de longe Se chega ela sai de perto Vive fazendo mistério O pior é que isso dá certo Ela sabe me tirar do sério De dia ela trabalha A noite ela só quer zoar Essa mina é foda Se arruma porque quer E não pra grata Essa mina é foda Não tem hora pra sair E nem pra chegar Essa mina é foda Sabe o que quer A mina sabe se virar Essa mina é foda Oh, essa mina é foda Oh, essa mina é foda